Olá pessoas, eu sou o UpDogs, aqui é o NERD, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui hoje trazendo para os senhores, para os senhores, aquele vídeozinho do nosso quadro de update, aquele quadro onde eu trago promoções e novidades, que o vídeo mais interessante está rolando nas lojas de videojogos, aí sempre com alguma dicasinha de um joguinho de graça, e coisinhas interessantes para os senhores. Então, é isso. Sem maiores informações, bora para o vídeo. Fora tudo isso, tudo bem. Pois bem, então, senhoras e senhores, já estou aqui tomando meu cafezinho da tarde. Ah, o UpDog de novo tomando café. É, meu irmão, é assim, né? Vida que segue, né? Estou aqui hoje para falar para os senhores sobre algumas novidades que temos aí. A principal delas aqui, a primeira novidade, na verdade, não sei se é a principal, vocês decidem aí embaixo nos comentários, Roller Champions. Roller Champions que está agora com sua beta disponível, e você pode requisitar aqui uma key, né, uma... para receber aí uma beta para a sua plataforma em questão. Você pode, então, receber ela para a PlayStation 4, para a One e também para o PC. Ele, que é um título bem na pegada competitivo, assim, né, um multiplayer massivamente competitivo, no qual a gente só está lá e tem que se virar do jeito que está, né? Para você que não entendeu muito bem como é que funciona, pela minha ótima explicação, né, o UpDog do Futuro vai estar colocando uma gameplay aí de fundo, e só para deixar claro, né, esse tipo de jogo é aquele jogo em que você não tem moldout nenhum, né, você está lá e você tem que se virar da melhor forma possível, você tem que ter a maestria com os comandos para fazer uma gameplay bem feita, né? Bem parecido ali com o que foi Fall Guys, né? O Fall Guys, as pessoas esquecem até que ele é um Battle Royale, porque o Battle Royale a gente tem essa mecânica de sempre, ah, um T-A e FPS, enquanto Fall Guys é um Battle Royale, onde a gente só está lá e tem que se virar da forma que der ali, mano, todo mundo está numa competição do mesmo jeito. Roller Champions, clicando aí no link da descrição, não se esquece, pessoal, sempre que eu faço esses vídeos aqui de update, deixo tudo linkado aí embaixo, basta escolher aí para onde você quer jogar. A próxima dica aqui, pessoal, vem direto do blog, do site, né, do Call of Duty, ele que vai ficar, o último título da série COD, né, ou Black Ops, Cold War, tinha esquecido que era, era quatro nomes. Ele vai ficar com uma semana inteira gratuita, né, vai ficar então do dia 25 de fevereiro até março, dia 4 de março de 2021, de forma completamente gratuita, onde a gente vai ter bastante coisa mesmo para poder jogar. Ele vai entrar com o modo Zombies, né, o modo novo dos Zombies, que é o Outbreak, que está vindo com essa segunda temporada aí de Black Ops Cold War. Vai ter modo Multiplayer, vai ter mapas, então vai ter bastante coisa mesmo para se testar, né, e o carro de sol está passando aqui embaixo. Essa segunda temporada aí de Cold War está trazendo bastante novidades, principalmente esse novo modo Zombies aqui. Estou bem curiosão mesmo para a vida do que se trata esse modo Zombies. Estou realmente bem curioso para baixar. Esse aqui vai ser uma das dicas que eu vou me aproveitar muito, porque eu sempre tenho isso, né, com os jogos do COD. Eu gosto muito de jogar COD, gosto muito de FPS, vocês sabem, vocês me conhecem, mas eu sempre fico postergando, assim, para comprar o novo COD, né, eu sempre fico procrastinando ali, ah, depois eu compro esse novo COD, depois eu compro, depois eu compro, e aí lança outro COD, e aí começa tudo de novo. Então o Cold War é um multiplayer que eu gostei bastante, joguei a beta dele, mas eu até hoje nunca comprei ele, então poder testar ele mais um pouquinho, e ainda com o modo Zombies, né, que eu sempre gostei bastante, vai ser muito bem-vindo. Então já marca aí na sua agenda, dia 25, vocês já conseguirão utilizar aí o modo Zombies do game, o modo Outbreak, teremos aqui também esse modo que é exclusivo para as plataformas da Sony, né, e também o multiplayer, é claro, onde a gente vai poder jogar muita, mas muita coisa, uma semana de acesso, aí dá para jogar muita coisa mesmo, pessoal. E é isso aí, e aí, comenta aí embaixo, vocês vão baixar esse COD aqui ou não. Seguindo aqui agora para a Playstation Blog, né, o blog oficial da Playstation, que anunciou que o Play at Home vai voltar com jogos novos aí para o seu catálogo, né, essa aqui é uma campanha que a Sony fez há um tempo atrás, e essa campanha ela vai dar aqui para a gente o que interessa nesse vídeo, eu não vou deixar falando tudo aqui, né, lembrando que o link de tudo isso, principalmente o blog aqui da Playstation, vai estar aí na descrição, mas o que importa aqui para a gente é o jogo gratuito que vai ser disponibilizado para a gente por tempo de download limitado, né, é muito importante frisar isso, que a gente vai ter um tempo para poder fazer esse download, e vai ser um download que vai ser livre para todos os usuários, você não vai precisar de plus para fazer esse download, que segundo aqui o blog, que ele começa no dia 1º de março, né, podendo variar aí, é claro, porque provavelmente esse horário aqui deve ser Costa Oeste, Costa Leste, alguma coisa nos Estados Unidos, então pode variar aí para a gente, né, no resto do mundo, podendo chegar ali dia 2, ou algum tipo, né, mas ele vai até ali o finalzinho de março, então é um mês inteiro para vocês poderem pegar o jogo e ficarem com ele pelo resto aí das suas respectivas vidas com o console, né, bem interessante mesmo, segundo essa matéria que a Sony também fala que vai trazer outros jogos, né, para a campanha, então a gente pode esperar aí que venha depois de Ratchet & Clank, né, que é o primeiro jogo desse mês, desse próximo mês, na verdade, né, a gente pode esperar outros títulos, o que é bem interessante mesmo. Fiquei bem contente com essa notícia aqui, fiquei bem feliz mesmo, mostra que a Sony está querendo dar um pequeno agrado ali para a sua comunidade, apesar de que a Sony ainda está em maus lençóis aí, né, com essa questão de serviço, né, a Sony está bastante tempo devendo um serviço de qualidade para os fós aí, mas pelo menos é um mimozinho a mais. Indo agora para uma dica aqui de uma beta, de uma demo que vai entrar aí para a PSN, para a PC, para a Steam, né, e para o Xbox, que é do jogo Outriders, esse título que está aqui já em pré-venda, né, um título da Square Enix, que ele está em pré-venda aqui pela bagatela de R$ 280, que ele é um shooter bem, bem interessante mesmo, está sendo uma das grandes promessas aí para 2021, né, eu estou muito, muito ansioso mesmo para pegar esse jogo, estou muito ansioso para ver como é que ele vai se tratar na beta, né, quero realmente pegar ele aí para dar uma testada, e caso você ache interessante o jogo, mas não queira expor aí de tempo para baixar ele, para jogar, fica esperto aqui no canal que eu vou trazer conteúdo de Outriders aqui para o canal Nerd já, então só fica aí, se inscreve no canal aí se você quer ver esse tipo de conteúdo aqui no canal, e comenta aí embaixo também, dá aquela fortalecida aí falando, pô, gostaria assim de ver o Outriders, traz vídeos dele, porque com certeza vai ser um jogo que eu vou baixar, e olha só que interessante, precisa de função de vibração, é realmente necessário, você não pode jogar, como assim, Sonic, que ideia é essa? Mas é isso aí, recomendação aí, chegando no dia 25, a beta, então marca na gente, no mesmo dia que a gente vai ter a liberação aí, no pod Black Ops Cold War, a gente vai ter também o Outriders. E agora está na nossa dica final, que é o jogo gratuito, aqui do vídeo de hoje, que é o Rare Metal Machines, Machines, eu não consigo falar Machines, sem lembrar do Morpheus e Matrix, pessoal, me desculpem. Mas esse jogo que é um título bem interessante, ele, se eu não me engano, já esteve de graça no PC, há muito tempo atrás, já estava de graça no PC, eu não sei nada sobre o jogo, a não ser que o Bruno Suter, do Hermes e Renato, e também do Massacration, faz a dublagem do jogo, ele é um título bem interessante mesmo, e para você que é já espertinho aqui no canal, já adianto que o jogo não tem platina, né? O jogo tem nenhuma lista de troféus, porém ele não tem uma platina, é apenas troféus ali para fazer o 100%. E é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, pense em se inscrever no canal, também pense em avaliar o vídeo, tá difícil com eu falar aqui hoje, pessoal. E é isso aí, eu sou o Bidog, e até o final já, valeu, paus e fuiz! E é isso aí, eu sou o Bidog,